Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estarei aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal é de como virar o Ashura No Sonic 2 Sonic Ashura Ele é um Sonic verde que tem uma parte do olho Um pouco preto e ele tem um olho azul E vocês vão estar entrando no seu Sonic O original não pode ser naquele Sonic lá Esse Sonic aqui De Mega Drive Vocês vão estar baixando a ROM e vão estar entrando no emulador Só o que aconteceu aqui Vou pausar aqui o vídeo Se eu conseguir eu volto com vocês Pessoal, eu voltei aqui Aqui está o Sonic 2 Vai estar entrando aí Vocês vão estar descendo e vão entrar em Options Vocês vão clicar em Start Vocês vão escrever 9 Pera, vocês vão colocar 19, 65, 9, 17 19 65 Deixa logo Eu vou pausar o vídeo Porque demora pra chegar no 65 Pessoal, aqui eu vou clicar no 65 agora Pessoal, eu sempre quis ver Se existe mesmo um Ashura Tales Será que se eu for com o Tales Ele vira também o mesmo Ashura Que o Sonic vira? É, melhor não tentar E se não Aqui vocês vão estar batendo 9 Eu não coloquei nenhum número, tá? 9 E 17 Se você ouvir um barulho de anel Aperta Start Eu vou estar acelerando Vocês vão apertar A e segurar E aperta Start Aperta A, segura E ao mesmo tempo que você segura Você aperta Start Aí você vai estar colocando aqui a senha Não precisa colocar aquele 4 1, 2, 6 Ali é a senha do Super Sonic, tá? Vocês vão colocar 1 9, 9, 2 Errei aqui, pessoal Eu vou pausar aqui o vídeo, tá? Aqui, pessoal Vocês vão estar botando a seguinte senha Eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo Vocês vão deixar 1, 9, 9, 1 Aí vocês vão deixar 2 Aí 1, 1 Aí 2 Aí 4 1, 9, 9, 1 2 1, 1 2 e 4 Aí vocês vão clicar A E aperta e segura o A E ao mesmo tempo Clica Start Vocês vão estar vindo para o Esmeralde Rio Ato 1 Não pode entrar mais em nenhum nível Você tem que entrar no Esmeralde Rio, tá? Não pode entrar em outros níveis Aí você aperta B Para poder virar esse objeto Os objetos do nível Você vai clicar A Para ele selecionar Você vai ter que vir nesse daqui Que não tem nada Daí você vai Você aperta C Para ir colocar os itens no jogo Vai botando Você tem que colocar na ponte Viu? Na primeira ponte que aparecer A ponte com peixes Primeira ponte que aparecer Você já coloca Aqui eu vou apertar B Botando as fontes com peixes Para você ver qual é o número Que não tem aqui Para você saber qual é Porque toda vez que eu vou jogar O jeito dos objetos muda Em cada nível Desde aqui o jeito continua do jeito que é Se vocês não estão entendendo O que eu estou dizendo aqui Deixa aí nos comentários Para eu tirar a dúvida de vocês Aqui pessoal eu ganhei um nível Até a placa do Sonic mudou a cor E pessoal esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau